Você deve estar se perguntando, o que eu estou fazendo com essa placa de vídeo na minha mão? É isso aí galera, hoje iremos ver as especificações dessa placa de vídeo. Se você está curioso para saber qual placa de vídeo é essa e quais são as especificações dela, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like, ative o sino e compartilhe para que demais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desse canal. Bora lá? Galera, de volta aqui. E essa placa de vídeo é a GT 1030 de 2 GB. Galera, é uma placa NVIDIA, arquitetura da Galaxy, uma placa de vídeo boa. Vou falar um pouco sobre ela. Ela é uma GT 1030 de 2 GB, GDDR5 de 64 bits. Ela tem duas entradas, uma HDMI e uma DVI. A arquitetura dela, como eu falei, é da Galaxy. Ela só tem um fã aqui, bem pequeno. Deve ser 80 milímetros. O Budacores dela é de 384. O clock máximo dessa placa é de 1468 MHz. A memória, como eu falei, é de 2 GB. O lançamento é de 2017, ou seja, 3 anos. Não é uma placa muito ultrapassada. O preço de lançamento dela foi 79 dólares. Vamos colocar na base de 80. Vamos converter o dólar 5, 80, 400, 500 reais mais ou menos. É o que eles estão vendendo por aí até hoje. 50, 600 reais, depende do site. Uma coisa show de bola dela é que ela é da série 10 da NVIDIA. Ou seja, a arquitetura dela já é PASQUAL. E a litografia dela é de 14 nanômetros. Ou seja, uma arquitetura boa, litografia boa. O consumo dessa placa é um absurdo de baixo, galera. É só 30 watts. E olha, não precisa de pinagem nenhuma da fonte, ó. Ou seja, colocando a placa lá, rodou que é uma beleza. 30 watts só. Então, creio que essas fontes aí de 250 watts, que é normal pra PC, vai bem rápido. Porque só vai consumir da placa mãe. Ela é 30 watts. Então, consumo extremamente baixo. O DirectX dela é o 12.0. Geralmente é esse atual que a gente usa. O OPGR é 4.6. E galera, convenhamos, é uma placa básica. Nos demais vídeos, iremos ver como que ela se sai em jogo. Mas, bora ver se vai dar vídeo? Vamos colocar ela no PC do canal? Dois mil anos depois. Aqui a gente tirou a tampa já do gabinete. Iremos tirar o pino de alimentação aqui. Eita. Então, com calma. Isso. Agora iremos tirar a placa. A GTX 750 Ti de 2 GB. Com calma. Com calma. Iremos colocar agora a GT 1030 da Galaxy. E aí, vamos colocar a placa de vídeo instalada no PC. Bora ver se dá vídeo. Ligamos o PC. Vamos conferir. Galera, deu vídeo. Boa. Olha lá. Funcionando certinho. A GT 1030. Vai funcionando certinho. Não precisa de alimentação nenhuma. E deu o vídeo que a gente queria. Aí, galera. O vídeo da GT 1030. Galera, iremos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa seu like. Ative o sininho. E compartilhe para que demais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desse canal. Valeu, galera. Até mais. Fui.